Não acredito, mano. Não acredito. Puta que o pariu, mano. Como que esse cara se manteve vivo, mano? Ah, respaldo. Faz isso com os irmãos não, né, mano? O cara, mano, o cara rabudo da porra. Não acredito. Tchau, tchau. 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 Mano, cara, 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 como pode? Que bagulho nojento, mano. Que negócio nojento, mano. O cara consegue ficar invisível. Eu não sei você, Plastique, mas pra mim, mano, quando o cara fica invisível, ele fica invisível mesmo, mano. Eu não consigo enxergar nada pra... Quando é o contrário, quando é eu que fica invisível, mano. Só falta mostrar. Tomar no cu, mano. Fela da puta! Ai, que merda, mano. Essa porra desse lag é o caralho mesmo. O cara me matou num soco inexistente. Fela da puta. Três minutos restantes. Você está na liderança. Cara idiota, mano. É só, mano, eu estou falando pra você, mano. O cara fica invisível, Plastique. Pra mim, fica invisível, mano. Eu não consigo encontrar mais o cara. E não era no mapa, não. É real mesmo. Olha, eu atiro no cara e depois não consigo mais ver ele. Onde é que ele está, mano? Onde é que ele está vocês? Onde é que ele está indo? Eu não sei. Eu sou foda mesmo, seus bosta Tem 20 nessa porra, caralho Eu sou um fudido pra porra